E um governo, a vira e aparato vira sina grande, a vira sina ineficiente e falta de integridade a bordo plantar de nos aparato governamental e é fruta da maneira nos líderes acabam de explicar que não tem placa para o que realmente está necessário para desenvolver nos países, para sobre nenhum país por vai delante sem que a ensinança está em placa. E a hoje de sete de agosto, nós estamos a mirar com a nossa ensinança, não tem placa para sobre o sino, não tem escarceidade de escola, não tem escarceidade de maestro. E a nossa ensinança tem um futuro, mas se vira gratuito e ainda não está gratuito para um e-tour. E nós acabamos de mirar com o diretor do departamento de assuntos na social a anunciar que o governo está aumentando e veia o traje para assinar que maior não por cumpra uniforme, por cumpra escoltas, por cumpra coisas necessárias para a unha. Esta é uma vergüenza para um governo, e não está assim com orgulho, como se fosse algo grande não está assim, de aumentar e veia o traje para sobre a roupa maior não por mil e-tour para cumpra o que está necessário para não mochar não. Assim, a lei nos chega. Para o manejo financeiro deficiente aqui de nosso governo, que está perjudicando na final de contas, nós mochar não, nosso futuro, nós cidadãos não. pensei, escuta a palavra de nosso líder, bovoto está um arma poderosa. Dia 22 de setembro, se você quer câmbia o rumo do país aqui, você está onde o bovoto, o mestre guarda, o depósito. Não está a nós que tem palavra não bonita, mas sobre a renda por cinco palavras, mas é bonita. Mas a palavra não está contra. Pensei, agora uma coisa, minha campanha me avisa, o que é a obra? O que é a obra? O que é a obra? O que é a vida? O que é a vida? O que é a forma de vida? E é hora que ele bota a mira conosco, está o walk the talk. Não vai atrás de promessas, não é falso. Dia 22 de setembro, está decisivo para o futuro do nosso país. E pensei, nos desejar, nos líderes, senhor Ricardo Cruz, toda a classe de êxito, tem o debate de Câmara de Comércio, e nós não temos dúvida que ele vai voltar a sobressalir. De maneira que ele faz, tem o debate.